Sábado, sábado, sábado Não esquente a cabeça, esqueça, liga a TV, sabe por quê? Se você se ferrou na prova de português Se por isso te cortaram a mesada do mês Se você tem um problema e tá ruim de resolver Se liga no Xuxa Parque, vem gritar chupere Não esquente a cabeça, esqueça, liga a TV, sabe por quê? Sabe qual é o grande dia da semana? Não é domingo, não é quarta, nem é sexta Eu tô feliz, eu tô demais, eu tô assim Só porque hoje é sábado Sábado, 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 sábado O que eu acho, na verdade, é que todo dia devia ser sábado Sábado, 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 sábado Sábado, 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 sábado Se liga no Xuxa Parque, vem gritar Xuxa Xuxa, 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 Xuxa Não esquente a cabeça, esqueça, liga a TV, sabe por quê? Porque hoje é sábado Sabe qual é o grande dia da semana? Não é domingo, não é quarta, nem é sexta Eu tô feliz, eu tô demais, eu tô assim Só porque hoje é sábado Sábado, sábado, sábado Sábado, 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 sábado O que eu acho na verdade é que todo dia devia ser sábado Sábado, 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 Sábado Sábado, 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 sábado É segunda-feira, terça-feira, hoje é sábado